Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende de Viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu estou trazendo um pro canal, mais um Fliaga. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito louco, mano. Muito louco mesmo. Por quê? Porque, cara, quando eu era menor, eu via nos filmes, nos jogos, né? Aquela camiseta de força. Não é camiseta, é camisa de força. Que no caso, colocava nas pessoas loucas, né? Nos manicômios e tal. Até hoje você vê nos filmes. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer um vídeo mostrando como que é uma camisa de força. Só que pra encontrar essa camisa de força foi muito difícil. Mas muito difícil. A gente procurou em todos os lugares, em clínicas, todos os lugares que você pode imaginar. Aí não encontrava, por quê? Porque é proibido. Não pode mais usar essa camisa de força nos pacientes, no caso, né? E aí, cara, a gente encontrou uma camisa de força de um mágico lá longe. E aí a gente conseguiu trazer essa camisa de força. Exatamente. Tá aqui a camisa de força. Olha só pra isso, mano. Muito louco, véi. Muito louco. Os filmes de terror, um monte tem essa camisa de força, véi. Aí como que funciona? Você coloca aqui, ó. São duas mangas sem saída, tá? Não tem saída. Aqui também, ó. Essa senhora, muito louco. Tem essas amarras aqui, ó. Que cada uma parece que é um cinto, né? Porque tem as fivelinhas. Que no caso é isso daqui, ó. E aí você se amarra. Então, vou chamar aqui o Harden. Ai. Pra amarrar as coisas em mim. E vou provar, vou mostrar pra vocês como é difícil. Como é impossível tirar essa camisa de força. Então vai lá, Harden. Você só tem que colocar certo, né? Por quê? Não é assim? Isso aqui é na região... Ah, tá. Desculpa. Ele já tá acostumado que ele já deve ter internado nessas manicas. Tô louco. Então, vamos lá. Vamos lá. Coloca aqui. Beleza. Você é minha médica agora, tá? Minha médica. Vai lá. Olha aqui. Olha aqui, gente. Onde que vai esse troço aqui, ó? Olha aqui. É bem nessa região sacal. Então, vamos lá. Ai, só que esse negócio tá me dando alergia, véi. Não dá nada. Juro. Tá limpinho. Nossa senhora, véi. Eu tenho claustrofobia, véi. Então, tipo assim... Eu odeio ficar trancado, fechado. Então, aqui vai ser um pouco tenso. Então, não puxa tão forte não, tá, Harden? Não? Não. Vai devagar. Quer devagarzinho? Sério, vai devagar. Tá, aqui atrás já tá fechado, então? Tá quase. Falta dois. Se eu soubesse fechar... Aí. Fechou? Tá fechando. Falta agora o último. Nossa, galera. Olha isso. Foi usado um monte de coisa aqui, hein? Onde será que foi usada essa camisa de força? Olha que tanto sujeira que tem. Olha isso. Terra, tinta, eu não sei o que é isso, véi. Ok. Agora você escolhe. Você quer os bracinhos ou você quer o fiozinho dental? O fio dental, vai. Fio dental, fio dental. Vamos lá. Oh, meu Deus. Só que aí é devagar, tá? É isso aqui? Ai! Tá. Calma. Calma. Beleza. Tá apertadinho? Pode apertar mais. Ai! Agora foi muito. Tá. Agora tá gostoso. Beleza. Olha onde tá isso, galera. Meu Deus do céu. Tá. Os glúteos bem marcadinhos. Enfim, agora é a parte mais chata de todas, véi. A parte que, no caso, você ficar preso realmente, que é a parte dos braços. Então, vai lá, Harden. Se abrace. Eu me abraço assim? Isso. Beleza? Ok. Ah, para de se mexer, né? Ai, caraca. Quer dizer, é um louco, né? Não era pra ele parar. Já tá me dando fobia. Ó, era pra ser preso aqui assim, ó. Será que dá pra prender aqui? Ai, caraca. Se ficar aqui, aí não vai... Deu? Não, não deu. Calma. Só dá aqui, ó. Caramba, véi. Preso. Ó, galera. Tô completamente preso, véi. Juro. Não vai, véi. Juro. Não vai. Impossível. Impossível demais, demais, demais. Só que eu tava testando essa camisa antes. E tem um jeito de você sair dela. Você tem que, tipo assim... Calma aí. Tá, agora tá difícil. Mas, ó, minha mãozinha tá aqui, ó. Tá aqui. Eu teria que passar a mão... Nossa, tá muito difícil. Agora tá difícil. Pelo amor de Deus, véi. Me dá muita aflição esse negócio. Tá. É assim, entendeu? É assim que você fica quando você é um louco doente da cabeça. Seguinte, galera. Agora eu vou fazer uma competição aqui entre eu e o Harden. Pra gente ver quem consegue escapar primeiro dessa camisa de força. Não tô confiante. Então, coloca um cronômetro aí pra gente ver em quanto tempo eu consigo escapar, tá? Porque tem como escapar, galera. Essa camisa de força aqui, ela é feita pra você escapar porque ela é de um mágico. Ou seja, provavelmente ele prendia a assistente bonita dele. E aí, ele conseguia escapar. Então, eu já acho que consigo escapar. Tá pronto? Tô. Mas você não pode ver como eu escapei. Então, você solta o cronômetro e ele vira pra lá. Tá bom? Tá bom. Pode ir? 3, 2, 1, foi. Meu Deus. Não é possível que você vai escapar. 10 segundos. Lembra que eu tenho os bracinhos menores que você, hein? Hã? Eu sou menorzinho que você. Verdade. 20 segundos. 20 segundos? 20 segundos. Não é possível. Ele não tá escapando. Nem tô vendo pelo reflexo, não. Não, olha. 35 segundos. 40. Você tá conseguindo sair? Hã? Você tá conseguindo sair? Mais ou menos. 50. Vai dar um minuto. Essa parte é muito difícil, gente. Hã? Vai dar um minuto. Um minuto? Um minutinho. Tá, vamos. Libertei a parte mais triste. Esse aqui. Beleza. Agora, velho. Tem que achar as amarras. 1,20. Quanto? 1,20. 1,20. Calma que vai dar tempo. Vai. Beleza. 1,30. Uou. Pá. Tô solto. 1,34. 1,34. 1,34. Beleza, galera. Fiz em 1,34. Eu escapei da camisa de força. Agora a sua vez. Harden. Nem soltou tudo. O problema é que olha isso, velho. É o cambito dele. Eu fecho aqui no meu dedo o cambito dele. Olha isso, mano. Vai ser muito mais fácil dele conseguir. Olha o tamanho do braço aqui, ó. Tá, vamos lá. Fechando o rock balboa. Deixa eu te prender aí. Galera, como nele fica muito frouxo, olha isso. Olha isso. Cabe dois do Harden aqui dentro. Olha só, agora a parte do braço. Então se abraça. Se abraça. Beleza. Agora é o seguinte. Se eu fosse fazer o normal, teria que fazer assim, né? Calma aí. Só que, mano, olha isso. Fica muito solto. Muito solto, velho. Então, calma aí. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Não estou total acordo com isso. Eu vou dar um nó. Calma aí. Filha da mãe. Assim. Que? Assim. Que? Não vale fazer um labirinto? Você ter essa chance. Tá fazendo um enigma nas minhas costas? Isso aqui não é escape, não. Calma aí. O que você está fazendo? Calma aí que eu tenho um pescocinho aqui para ficar vivo. Calma aí. Moleque, se você sair disso daqui, velho. Se você sair disso daqui, vai ser bom, hein? Vamos lá. Deixa eu pegar o cronômetro aqui. Vamos lá. Três. Na verdade, o que eu faço aqui? Tá bom? Tá bloqueado? É. Tem que bloquear, né? Coloca a digital, hein? Coloca a digital, hein? Calma aí. Falta mais um. Boa. Tá, vamos lá. Três. Dois. Um. E vai. Olha, olha. O que é isso? Nossa, como pode, velho? Como assim, velho? Tá tensa? É um pouquinho difícil. Trinta segundos. Que? Trinta segundos. Ai, conseguiu. Ai, 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 ai. Que isso? Que sacanagem você fez aqui. Cinquenta segundos. Cinquenta segundos. Foi? Vai, 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 vai. Um minuto. Três e quatro segundos. Não é possível. Hã? Não é possível. Vai. Vai, eu vou ganhar. Conseguiu. Mano, os braços dele passam os dois, né? Você tem dez segundos. Meu Deus. Meu Deus. Não. Acabou, não tem como. Dois. Um. Pé, pé, pé. Vai, tenta aí, tenta aí. Vamos ver quanto tempo você faz. Quanto tempo você faz? Um e quarenta e cinco. Como é que eu tô dando uma coçadinha aqui? Um e cinquenta. Boa. Agora é só soltar aqui, ó, pra cima. Fodeu porque eu coloquei isso pra cima. Não consegue. Não consegue? Não consegue? Aê. Agora é só ir pra cima. Vai, vai. Dois minutos. E... Bem, conseguiu. Em dois minutos e oito, galera. Eu devia ter pensado em tirar a parte de baixo primeiro. Em dois minutos e oito. O que você fez? Cara, eu fiz um nó aqui. Ah, nossa. Ah, não ia sair nunca esse aqui. Entendeu? Você tinha que tirar por baixo mesmo, igual eu fiz. Eu tirei por baixo. Se eu tiver soltado o segundo das co... Esse negócio penica, hein? É, então. Olha aqui, meu Deus gozo. Olha aqui, eu tô levantando um pelota aqui, velho. Nossa, que alergia que esse negócio dá, velho. Se eu tivesse tirado esse segundinho aqui, ó. É, então. Velho, o problema é que eu conectei o último no primeiro. Entendeu? Então, eu ferrei com a tua vida. Mas, enfim, gente. Essa daqui é a camisa de força. Como eu falei pra vocês, essa daqui é uma camisa de força, tipo assim, bem mais light do que as outras. As outras você deve ficar assim, ó. É, você deve ficar impossível. Você não consegue fazer nada. Aliás, deixa eu te mostrar uma camisa de força natural. Faz o seguinte. Coloca seu braço por dentro. Como assim? Tipo, coloca assim. Dentro da camiseta. Com os dois, dentro da camiseta. Essa camisetinha curtinha também. Faz isso com os amigos de vocês. Uma vez eu fiz isso com o meu amigo, velho. Foi muito engraçado. No colégio, hein. Mas não faz o colégio, não. Que daí ele vai dar bronca. É isso. Calma aí. Agora, coloca esse braço aqui. Coloca esse braço aqui. Beleza. E coloca esse braço aqui. Nossa, não. Sacanagem. Não, não sai. Não sai. Não sai. Quanto mais você puxar pra cima... A filha da mãe! Mais você puxar pra cima, mais fica impossível. Agora, tenta sair daí. É um monte disso, né? É um monte disso aqui, né? Trabalho. É um monte disso aqui, né? Camisa de força natural, gente. Então, faz isso aí com seus amigos. Juro, é muito bom, velho. Muito bom. Você coloca um braço no outro assim. Aí ele fica preso com os próprios braços, entendeu? Quer uma ajudinha aí, então? Por favor. Aqui. Boa, 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 boa. Dá um mau jeitinho nos braços, viu? É ruim, né? Dá uma sensação tão ruim. Bom, gente. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido essa camisa de força. Muito louca, velho. Muito massa. Se vocês curtiram, não se esqueçam aí de clicar no gostei. Deixa muito joinha. Se tiver 100 mil joinhas, 100 mil joinhas, a gente vai usar essa camisa de força no próximo episódio de escape, tá? Mano, imagina isso na piscina. Nossa, aí é perigoso, hein? Aí é um pouquinho, né? Um pouquinho perigoso, só. Ah, que mágico faz. Exatamente, moleque. 100 mil joinhas, a gente faz um escape com a camisa de força. Demorou? Então é isso. Se inscreve no canal também. Clique aqui embaixo pra você se inscrever. Manda pros seus amigos. Manda pras suas amigas. E é nóis. Me segue lá no Instagram. Instagram.com.br Resenha de um beijo pra todos vocês. Valeu pelo aí. Tchau!